Joinville está promovendo uma série de atividades esportivas para crianças e adolescentes durante todo o mês de janeiro. Isabela Corrêa vai trazer os detalhes da programação. Como é que estão funcionando as atividades, Isabela? Olha, Lucas, são atividades abertas ao público, não é necessário fazer inscrição e destinada a crianças de 6 anos de idade até adolescentes de 17 anos. Isso é uma ação, então, do município aqui de Joinville, por meio do projeto Estação da Cidadania. Ele acontece no Centro Educacional do bairro Aventureiro, que fica na rua Santa Luzia, número 955. As atividades já começam pela manhã, a partir de 8h30 e seguem até o finalzinho também da manhã, meio-dia. Como eu disse, não é necessário fazer inscrição e a nossa produção preparou uma arte para você que nos acompanha, ver bem certinho como está o cronograma, porque as atividades já começaram neste mês e seguem até o finalzinho também de janeiro, até o dia 30. Então, vamos ver o que tem agendado a partir de amanhã, dia 11. Tem basquete 3x3, vôlei sentado e badmilton. No dia 16, queimada, pique-bandeira, vôlei de praia e também golbol. No dia 18, handebol, beisebol, atletismo e esgrima. No dia 23, tênis de campo, vôlei, enfim, são várias atividades, né? Para finalizar ali a agenda, dia 25, tem gincana com diversas brincadeiras. E no dia 30, futsal, vôlei de praia e por aí vai. Para você que está nos acompanhando, de repente criança, adolescente, que ficou interessado, fica o convite, né? Agora são quase 8h da manhã. Daqui a pouquinho, 8h30, já começam as atividades, só que não hoje, a partir de amanhã, dia 11, fica o convite para aproveitar ainda mais esse verão e esses últimos dias de férias, não é mesmo? Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio. Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio.